Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como exibir os arquivos ocultos pelo gerenciador de arquivos na hospedagem do Oxyhost. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar aprendendo nossos tutoriais. Então, para exibir os arquivos ocultos no gerenciador de arquivos é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, o que a gente simplesmente vai vir fazer é vir no menu lateral, vir na direita e clicar no botão configurações. Após fazer isso, ele vai abrir um pop-up com diversas opções e o que a gente vai escolher é a opção mostrar arquivos ocultos .files. Então, basta clicar e por fim clicar no botão save. Após fazer isso, agora todos os arquivos ocultos serão mostrados. Então, todos os arquivos que começam com dots, ponto na frente, eles serão exibidos em todas as pastas que você tiver. Então, aqui por exemplo, na public.html ele liberou o arquivo .htacris, que é um arquivo que vem em todo o servidor em Linux, que utiliza Apache. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como estar acessando os arquivos ocultos pelo gerenciador de arquivos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.